Gente É muito top O drone desse E ele é profissional ainda Eu treinei profissional Tentar dar o zoom Aqui ó Ele lá Tentar achar ele O dadão Você viu gente? Eu dei o zoom Tentei dar o zoom Aí ele sumiu Esse drone Tem uma luz Ele piscando Tá piscando Você viu gente? O trem aqui é Sinistro Trem né? Olha uma beleza Eu não tenho essa Cheira Apareceu meu pai Apareceu a parede Tentar dar o zoom Infelizmente Quis-se? 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 Oi! Eu vou... Vou clíper, preciso de... Então fica uma belezura desse Que belezuras Ai, isso daqui eu gosto Aqui eu gosto, ali ó Olha lá, ali ó Aqui, ali ó A ver Aqui ó Aqui ó Aqui ó Aqui ó